Boa noite, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Vai Dar Nós, mais uma semana que se inicia e mais uma semana estamos aqui para juntos compartilharmos de uma chave que é importantíssimo para a nossa vida, que vai nos ajudar em nossa caminhada, em busca dos nossos resultados, em busca dos nossos relacionamentos, de tudo aquilo que a gente tem planejado, de tudo aquilo que a gente tem pensado para as nossas vidas. Com certeza, todas as semanas estamos aqui para compartilhar de uma chave importante e hoje não é diferente, hoje a gente vai ver algo que vai de encontro com o nosso relacionamento com as outras pessoas, é uma chave importantíssima da qual a gente também tem que ver todo o contexto para que a gente entenda melhor o que essa chave quer nos ensinar, beleza? Então todos sejam bem-vindos, vão chegando aí, compartilhem com os outros amigos para que outras pessoas possam estar conosco neste momento que se inicie agora mais uma live vai dar nós, beleza? Então vamos abrir lá a nossa chave de hoje, lá em Jeremias capítulo 15, versículo 5. Se você quiser acompanhar, anotar aí, Jeremias capítulo 15, versículo 5 é a nossa chave de hoje, beleza? Vamos ver o que a chave quer nos passar hoje? Vamos ver. Quem terá compaixão de você... Opa, desculpa. Jeremias 15, versículo 5. Desculpa. Não, peguei... anotei o errado aqui, só um momento. Opa, voltou, voltou, saiu aí, voltou. Aí tudo certo, voltou, voltamos aqui. Então, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Se você quiser anotar aí, Jeremias capítulo 17, versículo 5 é a nossa chave de hoje. Vamos ver o que a palavra quer nos ensinar. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Amém! Bem, a palavra de hoje vai nos ensinar um princípio muito importante, onde, como acabamos de ler, vai nos mostrar que maldito do homem que confia no homem, ou seja, não quer dizer que nós não devemos confiar nas pessoas, mas que a nossa confiança não tem que estar totalmente em pessoas. Tanto a nossa confiança, quanto a nossa esperança, tudo aquilo que a gente tem, todas as nossas forças, não devemos depositar em pessoas. É isso que a chave de hoje quer nos ensinar. E vai nos mostrar também a importância de a gente ter esse entendimento, para que a gente consiga lidar cada dia melhor com as pessoas ao nosso redor, e que a gente possa ter bons relacionamentos. E da mesma forma também, que a gente não se decepcione com as pessoas que por acaso vierem a errar contra nós. Até porque todos nós somos falhos, não é verdade? Todos nós temos nossos erros, em algum momento da vida a gente vai errar com alguém, alguém vai errar conosco também, e por isso a importância da chave de hoje, de a gente entender bem o que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa chave de hoje. Beleza? Então, o tema de hoje é, não coloque sua esperança em pessoas. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, é que, claro que nós sempre vamos precisar das outras pessoas. Você pode ver que a própria palavra, se você vai ver em todo o contexto da Bíblia, o próprio Jesus nos ensina a estar sempre nos relacionando com as pessoas. Estar sempre em contato com outras pessoas, porque nós não devemos viver uma vida sozinha. Então, claro que a gente tem que confiar nas pessoas, nos relacionar, ter amigos, ter pessoas próximas de nós, que vão, com certeza, nos ajudar em nossa caminhada. Sempre terá pessoas que vão contribuir, de alguma forma, para o nosso bem. Seja para a nossa vida espiritual, seja para a nossa vida familiar, seja em nossa caminhada e no nosso trabalho, na nossa área profissional, na nossa área financeira também. A gente tem que entender que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então, claro que a gente tem que confiar em pessoas, sim. Por isso, a gente tem que entender esse contexto. Se eu falar para vocês que pessoas não me ajudaram em toda a minha caminhada, com certeza eu estaria mentindo. Muitas pessoas, no decorrer da minha vida, foram usadas por Deus para me abençoar, para me ajudar, para me ensinar, e com certeza contribuíram para o meu crescimento. Como falei, na minha caminhada da fé, principalmente, muitos companheiros, muitas pessoas. Boa noite, Tereza, seja bem-vinda. Muitas pessoas, dos quais eu tive contato, me estimularam a caminhar na fé e fizeram toda a diferença em minha vida, e na minha trajetória na fé. E por isso, hoje estou aqui, na minha caminhada familiar. Tantas pessoas contribuíram. Hoje, a principal pessoa que está comigo, que me ensina todos os dias, que contribui para o meu crescimento, a minha esposa. E lá, no início, foram os meus pais. Então, você vê que a nossa vida é sempre em constante contato com pessoas. A gente precisa sempre estar em contato com outras pessoas, e com certeza terá muitas pessoas, no decorrer da nossa vida, que vão contribuir para o nosso crescimento, em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a palavra nos diz, maldito do homem que confia no homem, nós temos que entender o contexto do qual ela quer nos ensinar. Porque, se eu vou voltar lá do meu início, com certeza, os primeiros que me deram uma direção foram os meus pais. Depois, vieram pessoas que agregaram demais em minha vida. Na minha profissão, por exemplo, no futebol, os primeiros treinadores, as primeiras pessoas que me deram as oportunidades, as pessoas que me ensinaram, que me ajudaram de alguma forma, companheiros que tive no decorrer da minha caminhada, que me ensinaram, me estimularam a caminhar na fé. E agora, principalmente, como eu falei, a minha esposa. Então, claro que nós vamos precisar, sim, das pessoas, e por isso temos que entender o contexto. Então, o que a palavra, na verdade, o que a chave de hoje quer nos ensinar? Se já entendemos que nós precisamos de pessoas, e precisamos confiar em pessoas, por que a palavra está nos dizendo que maldito do homem que confia no homem, que deposita toda a sua força, sua esperança, sua confiança, nos homens, em outras pessoas. Porque, na verdade, não é que nós não devemos confiar em pessoas, nos relacionar com pessoas, muito pelo contrário. Como falei, devemos, sim, e serão muito importantes para a nossa vida. Mas, que nossa esperança e nossa força não esteja totalmente ligada nas pessoas. porque, como falei, as pessoas, em algum momento, por mais boas que elas sejam, boa noite, Vinícius, seja bem-vindo, por mais bem-intencionadas, por mais boas que elas sejam, em algum momento de nossa vida, elas podem nos decepcionar. É natural do ser humano. Então, quando a gente deposita tudo que a gente tem em pessoas, se em algum momento essa pessoa vier a falhar conosco, com certeza a gente vai se decepcionar. E, infelizmente, infelizmente mesmo, muitas pessoas, elas não conseguem se recuperar quando uma pessoa a decepciona. Não é verdade? Se você for ver, tem pessoas que elas confiam tanto em outras, até porque as pessoas que mais nos decepcionam, se formos analisar de maneira geral, são as pessoas mais próximas de nós. Não é verdade? Sim. Seja ali o seu coje, o seu namorado, sua namorada, ali, seu esposo, sua esposa, talvez seus filhos, ou seus pais, ou alguém próximo, o seu colega de trabalho, o seu patrão, alguém que, de alguma forma, está próximo de você. E se você confiar, botar tudo que você tem em pessoas, acreditar que sua vida está baseada naquela pessoa, certamente vai chegar em algum momento que essa pessoa pode errar com você, e você vai se decepcionar. E aí que está o grande erro. E é isso que é a chave de hoje, é isso que a palavra quer nos ensinar. Nessa noite de hoje. Porque tem pessoas, que de tanto confiarem nas outras, quando são, infelizmente, decepcionadas, acabam tendo grandes prejuízos. E não só tendo grandes prejuízos, mas muitas dessas pessoas, não conseguem se recuperar. Por isso, a importância, de a gente entender, o que a palavra, o que a chave de hoje, quer nos ensinar. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, uma pessoa, vamos lá, no casamento, uma pessoa é traída pelo seu cônjuge, vai, seu esposo, ou sua mulher, e essa pessoa confiava tanto no seu cônjuge, mas tanto mesmo, depositava tudo o que tinha nesse seu relacionamento, no seu casamento, que talvez, aquela traição, ela fez tanto mal para ela, tanto mal, a decepcionou de uma certa maneira, que ela não consegue se recuperar. E não só não consegue se recuperar, como a partir daí, ela não consegue nem mesmo, começar um novo relacionamento, ou até mesmo, tem medo de constituir uma nova família, ou uma família, se não teve a oportunidade de começar com esse que a traiu, tem medo de ter uma família, por exemplo. E nunca mais, se relaciona com ninguém, com medo, do que aconteceu no passado. Porque, assim como a pessoa, a decepcionou, ela acredita que todas as pessoas vão decepcionar novamente. E assim, não tem outro relacionamento, não consegue dar sequência a uma família. Tudo porque, algo a bloqueou lá no passado, e fez com que ela, tivesse, muitos, muitos problemas, no decorrer da sua trajetória, bloqueando nessa área. A bloqueando nessa área. Por isso, nós não devemos colocar tudo o que temos em pessoas. Toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em pessoas. Nós devemos sim confiar, com certeza confiar, confia, mas, com aquela coisa, já ciente que uma pessoa, ela pode errar contra você. Assim, você já consegue, ficar pronto, ficar preparado, se aquela pessoa vier a ti, em algum momento, falhar contra você. Por exemplo, vamos lá, na área profissional, tem pessoas, que, quando, em algum momento, da sua trajetória, na sua profissão, elas são, traídas por outras pessoas, ou prejudicadas por outras pessoas, elas talvez desistem dos seus sonhos. Vamos lá, no futebol, que é a minha profissão, no futebol, eu vejo muitos jovens, principalmente lá no início, ou até mesmo aqueles que já começaram a sua carreira profissional, no futebol, que, em algum momento, algumas pessoas a decepcionam. Seja, um empresário, que talvez, sei lá, a enganou, ou talvez um treinador, um diretor, ou talvez alguém, um companheiro de clube, alguma pessoa, de alguma forma, tenha feito algo para ela, que a decepcionou tanto, porque ela confiou tanto nessa pessoa, que a decepcionou, que ela simplesmente desiste do seu sonho. Desiste do seu sonho por algo que outra pessoa fez contra ela. Então, você vê, pessoas estão desistindo dos seus sonhos por causa de outras pessoas. E isso jamais deve acontecer. Porque se nós desistimos dos nossos sonhos por causa de um erro que uma pessoa cometeu contra nós, seja nos prejudicando, nos traindo, feito algo contra nós, de que forma a gente vai ter uma vida próspera, abençoada e feliz? Se nós desistimos todas as horas que pessoas fizerem coisas contra nós? De maneira nenhuma. Nós temos que encarar a vida de uma maneira em que, se alguma pessoa vier a nos decepcionar no decorrer da nossa trajetória e pode ter certeza que isso vai acontecer, nós temos que manter o nosso foco e a nossa direção da mesma maneira. Porque a gente tem um objetivo e a gente vai em busca dele. É isso que devemos fazer. Jamais devemos deixar de sonhar ou de buscar algo, seja na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa área profissional, espiritual, familiar, por causa de outras pessoas. Não. E por isso a importância de não colocarmos todas as nossas esperanças em pessoas. Não. Jamais faça isso. Porque se você fizer isso e alguma pessoa te trair, o que vai ser da sua vida? Você vai parar? Por causa de algo que alguma pessoa tenha feito contra você? De maneira nenhuma. Jamais devemos fazer isso. Então, nós temos que ter esse entendimento. E aí tem outra coisa, outro exemplo que eu vejo muito, que eu já vi muito no decorrer da minha vida, por exemplo, na área espiritual. Vamos lá. Por exemplo, quando, vamos lá, uma pessoa tem lá a sua intimidade com Deus, ela vai à igreja, beleza, mas em algum momento talvez ela viu o pastor ou o pastor talvez a decepcionou. Falou algo que ela não gostou ou alguma atitude esse pastor teve que a decepcionou, que de alguma forma ela não se sentiu ofendida, na verdade, por algo que talvez esse pastor tenha feito. E algumas pessoas, elas desistem, por exemplo, da igreja por causa de uma atitude de um pastor, por exemplo, ou de um líder religioso, independente da religião. Vamos lá. E desistem da pessoa e muitas até mesmo desistem de Deus, se decepcionam com Deus por causa de uma atitude de uma pessoa, seja de um líder religioso, seja de alguém que era uma referência na fé para ela, por causa de um erro de uma pessoa, ela se decepciona de certa forma que desiste, que desanima até mesmo de sua fé, desanima de Deus. E isso é um grande erro. Se você vê, se você está lá, você já tem a sua intimidade com Deus, você vai à igreja, busca fortalecer a sua fé e isso é muito bom, devemos fazer, independente de placa de igreja, temos que estar sempre fortalecendo a nossa fé. E você vê que os líderes, a liderança daquela igreja, ela está de alguma forma fazendo coisas que não são de acordo com os princípios da palavra de Deus, você não vai desistir de ir para a igreja, você não vai desistir de Deus por causa dessa pessoa, ou de atitudes de outras pessoas, muito pelo contrário, se você vê que os princípios estão sendo quebrados, simplesmente, mude de igreja, mas não deixe de estar fortalecendo a sua fé por causa de outras pessoas, e principalmente, jamais deixe de fortalecer a sua fé, de ter a sua intimidade com Deus por causa de outras pessoas. Entenda uma coisa, pessoas, de uma forma ou de outra vão nos decepcionar. Olhe para você mesmo, vamos lá, vamos olhar para nós mesmos, eu estou aqui falando da palavra de Deus, procuro todas as segundas, está trazendo uma mensagem, beleza, só que eu tenho o meu entendimento que eu também sou falho, em algum momento eu falhei com alguma pessoa, e da mesma forma eu tenho certeza que você já falhou com alguém, então, nós entendemos esse entendimento, a gente sabe que em algum momento alguma pessoa vai falar contra nós também, é natural do ser humano, mas, quando a gente consegue lidar isso da melhor maneira possível, porque é como no futebol, sabe o que a gente faz no futebol, por exemplo, a gente sempre confia no nosso companheiro, ou a gente tem que estar junto, tem que se unir para ir em busca dos resultados, tem que estar sempre confiando um no outro para que as coisas aconteçam, só que a gente, nós temos uma frase dentro do futebol que a gente diz assim, você sempre confia desconfiando, ou seja, você confia, mas está pronto para o erro do seu companheiro, para que daí se ele venha errar, você vai lá e corrige, já está pronto para corrigir, e assim é na vida, você tem que estar sempre confiando nas pessoas dos quais se relaciona, sempre confie, deposite sua confiança nas pessoas sim, mas, se preparando, tendo a consciência que essa pessoa, ela pode vir a errar contra você, e assim, você não se decepciona, você consegue lidar melhor com o erro das outras pessoas, quando alguma pessoa vier a errar contra você, viu o valor que tem essa chave de hoje para nossas vidas, você vê que quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a não se decepcionar mais com as pessoas, a gente passa a encarar as outras pessoas como como nós mesmos, porque a gente tem esse entendimento que a gente pode errar, e nós temos que estar sempre procurando melhorar, mas mesmo assim, a gente pode vir a cometer alguma falha com alguém, seja em palavras, seja em atitudes, seja de alguma forma que algo que a gente tenha feito, poxa, possa machucar alguém, e da mesma forma as outras pessoas, então, se a gente já tem esse entendimento, a gente passa a não se decepcionar mais, quando vierem a nos atacar, vierem a nos prejudicar, porque como eu falei, geralmente, as pessoas que mais nos decepcionam, são aquelas que estão mais próximas de nós, então, de que forma a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer, porque a gente já entendeu, tudo que a gente vem falando aqui na live de hoje, na chave de hoje, a gente vem entendendo que a gente tem que confiar nas pessoas, beleza, mas, ter um certo receio, certo? Então, a melhor forma de a gente ter esse entendimento, e a gente poder aplicar ele em nossas vidas, é fazendo o seguinte, todas as pessoas que estiverem em nosso redor, todas as pessoas das quais a gente conviver, seja as pessoas bem próximas, a nossa família, os amigos, nossos companheiros de trabalho, as pessoas mais próximas, principalmente, que são aquelas das quais a gente deposita mais confiança, na verdade, que estão conosco na caminhada, que contribuem sim para o nosso crescimento, para o nosso bem, por isso a gente tem que confiar nas pessoas, porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas, e nós precisamos uns dos outros, essa é a verdade, e nós sempre temos que ajudar uns aos outros, por isso temos que confiar, então você vai fazer o seguinte, você vai confiar, mas ciente que aquela pessoa, em algum momento, ela pode vir a errar contra você, é dessa forma que você tem que encarar os seus relacionamentos daqui para frente, assim você não se decepciona, assim você tem esse entendimento, e passa a viver uma forma onde você até mesmo se protege, protege suas emoções, porque você já está pronto para que algo aconteça, e se a pessoa não vier a errar, beleza que assim seja, que todas as pessoas das quais a gente confiar, das que a gente deposita confiança, que elas com certeza continuem sendo confiáveis para conosco, e que elas continuem nos ajudando em nossa caminhada, e estando sempre conosco, é dessas pessoas que a gente precisa, se a pessoa não errou, se a pessoa não falhou, e continua sendo confiável para você, poxa, continue dando mais e mais confiança para essa pessoa, e juntas vão em busca dos seus resultados, de contribuir um com a vida do outro, e assim que a gente tem que fazer, agora, se em algum momento, uma pessoa vier a falhar contra você, primeiro, você já estava pronto para isso, você já estava pronto, pelo que a gente vem entendendo na palavra de hoje, e aí, você faz o seguinte, sabe o que a gente faz quando uma pessoa peca contra nós, quando a gente erra, quando uma pessoa nos trai, nos decepciona, até mesmo nos prejudica, a gente, primeiro, a gente perdoa, porque é um mandamento e a gente sabe que o perdão nos liberta daquela pessoa, certo? Não é a pessoa que vai ser libertada, somos nós mesmos, que vamos estar limpando o nosso coração daquela pessoa, de uma atitude que alguma pessoa tenha feito contra nós, e aí, depois disso, se essa pessoa, ela se mostrar arrependida de alguma forma, ela vai ter que, novamente, você vai cortar o crédito dessa pessoa, e essa pessoa vai ter que buscar esse crédito novamente, através de suas atitudes, se essa pessoa realmente quer, novamente, ter uma relação com você, um contato novamente, querer se relacionar novamente com você, estar próximo de você, e ela vai ter que mostrar que está arrependida, ela vai ter que adquirir o crédito novamente que ela perdeu, é assim que tem que ser nas nossas relações, ninguém é bobo também, de pessoas vão lá, estão sempre nos prejudicando, 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 e a gente não faz nada, não, a gente perdoa, que a gente sabe que isso é importante para nós, mas a pessoa vai ter que mostrar, através de suas atitudes, que ela realmente está arrependida daquilo, e ela quer consertar o erro que ela teve para conosco, é dessa forma que a gente vai conseguir ter bons relacionamentos em nossa vida, então se a pessoa não está, as pessoas que a gente confia, que a gente está sempre confiando, e devemos sim confiar, não nos decepcionarem, poxa, continue depositando mais e mais créditos nessa pessoa, mas ciente que ela pode lhe decepcionar, e se vier, faça isso que a gente está falando aqui, perdoe, corte o crédito que essa pessoa vai adquirindo novamente o crédito, se ela quiser realmente ter um relacionamento com você, que ela através de suas atitudes demonstre isso, e aí sim, você pode novamente estar depositando crédito nessa pessoa, dando crédito para essa pessoa, para que ela venha a ter novamente uma relação, uma troca com você, novamente passe a compartilhar com você dos seus momentos, então isso é muito importante para nós, e a segunda coisa, e o principal, o que a gente deve fazer realmente, se a gente já entendeu que não é nas pessoas, que a gente tem que colocar todas as nossas esperanças, então o que será de nós, se a gente não pode colocar 100% a esperança em algo ou em alguém, tem sim, tem sim, porque a chave de hoje, ela nos ensinou e nos deixou claro, que há uma esperança, que há alguém que a gente pode confiar 100%, sem medo de errar, e como vimos, este alguém é Deus, Deus, ele é o único, do qual a gente pode colocar toda a nossa força, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, porque a verdade é que Deus, ele jamais irá nos decepcionar, confiança perdida é difícil de conquistar novamente, é verdade, Graça, é verdade, confiança perdida é difícil de conquistar, a pessoa vai ter que provar isso, através de suas atitudes, então, Deus, ele é aquele do qual a gente pode confiar 100%, sabe por quê? a própria palavra, ela nos ensina que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que que isso quer dizer? que o ser humano, por mais bom que ele seja, por mais bem intencionado que ele seja, em algum momento, ele pode vir a nos decepcionar, é assim, nós já aprendemos isso na chave de hoje, mas Deus não, Deus, a gente pode ter a certeza que ele jamais irá nos decepcionar, tudo aquilo que ele nos ensina, que ele nos mostra, os seus mandamentos, o seu cuidado conosco, a sua direção, a gente pode confiar 100% naquilo que ele diz, porque ele, como o pai amoroso que ele é, como o verdadeiro Deus, como a verdade que ele é, tudo o que ele diz para nós, com certeza é o melhor para cada um de nós, então, se nós queremos depositar a nossa força, nossa esperança, e nossa confiança em alguém, que esse alguém seja Deus, porque, se fizermos isso, podemos ficar tranquilos, acalmar o nosso coração, porque sabemos que ele cuida de tudo, e ele vai mostrar o melhor caminho do qual devemos andar, ele vai nos dar uma paz em nossa caminhada, ele vai nos dar a direção, para que a gente siga firme no alvo, que a gente consiga se recuperar das pessoas que talvez nos decepcionem no decorrer da nossa caminhada, ele nos prepara, poxa, quantas chaves a gente vem comentando aqui todas as segundas-feiras, se você for ler a palavra de Deus, você vai tirar tudo o que você precisa para a sua vida, tanto para a sua família, tanto para a sua área profissional, para a sua área financeira, e principalmente espiritual, então Deus, ele tem tudo o que a gente precisa para ter uma vida próspera, abençoada e feliz, por isso que é nele que devemos depositar todas as nossas forças, esperanças e toda a nossa confiança, devemos focar em Deus, é isso Graça, é isso, eu vi a comemoração do Pedro, atacante do Flamengo, erguendo a camisa dizendo Deus é o suficiente, é verdade, Deus ele é o suficiente e sempre será para cada um de nós, por isso que é nele que devemos depositar todas as nossas forças, e eu digo uma coisa, eu falo com vocês, aqui eu sempre procuro ser o mais sincero possível com vocês nessas lives, procuro passar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu dia a dia, das coisas que dão certo, das que não dão também, e também mostrar talvez os meus erros no decorrer da caminhada, minhas falhas que cometi, para que você possa aprender e não cometer esses mesmos erros, e também o ser humano que somos, porque por mais que estamos aqui procurando sempre passar uma palavra de Deus, é isso aí Vinícius, muito sábio, é isso aí, vamos para cima, nós somos seres humanos, eu sou ser humano como qualquer um, também tenho minhas ansiedades, tenho minhas preocupações, e nesse momento em que nós estamos gravando essa live, é um momento que é difícil para o atleta, que eu estou vivendo, que é o momento onde a gente termina o contrato em um clube, e aí a gente fica esperando, esperando uma próxima oportunidade, um próximo time ligar, para que você assine um novo contrato, e você fica naquela coisa, você fica esperando, e aí pessoas acabam te prometendo coisas, você já fica esperançoso, e depois a pessoa já quebra aquilo que falou com você, e aí vai de encontro exatamente do que a palavra vem dizendo, nós como seres humanos, às vezes a gente deposita muito a nossa esperança, nas outras pessoas, então você acaba criando uma expectativa, que aquela pessoa vai te ajudar, vai colocar em prática aquilo que ela te prometeu, aquilo que já foi acordado, e de repente esquece, e as coisas não acontecem, aquela pessoa não cumpre com aquilo que ela falou, e a gente acaba se, querendo ou não, se decepcionando, em algum momento, e eu confesso para vocês, que semana passada, eu estava um pouco, assim, preocupado, preocupado, e pensando, poxa vida, e agora, por mais que eu estou, no momento sem clube, o desempregado, que a gente fala no esporte, no futebol, mas continuo trabalhando, construindo a própria oportunidade, que eu sempre acredito muito em fé, em trabalho, que a gente tem que aguardar, esperar em Deus, confiar que Deus tem o melhor para cada um de nós, que para Deus nada é impossível, mas que a gente tem que ser participante do nosso milagre também, então por mais que eu esteja parado sem clube no momento, eu continuo trabalhando, treinando, me preparando, para quando a oportunidade vier, eu esteja pronto, isso eu sempre procurei fazer, no decorrer da minha vida, da minha trajetória, mas mesmo assim, eu estava, essa semana, meio preocupado, pensando, poxa, falta muito tempo ainda para o final do ano, e aí eu vou ficar, esse tempo todo, até janeiro, quando começar o próximo campeonato, sem clube, agora já se fechou, a maioria dos campeonatos, e a gente cria as nossas preocupações, não somos seres humanos, temos as nossas ansiedades, preocupações, e aí eu estava um pouquinho, até mesmo um pouco triste, porque não quer dizer, que a gente é alguém feliz, que não tem algum momento, que a gente possa, vir a ficar triste, com certeza pode acontecer, mas só que aí, é que vem a nossa fé, é aí que vem a nossa confiança, e a nossa esperança, ser depositada em Deus, aí a minha esposa, Graz, que é a minha principal, auxiliadora, minha principal companheira, aquela que está sempre me incentivando, e juntos a gente caminha, nessa trajetória, ela me viu, no dia desses um pouquinho, eu sempre sou positivo, sempre sou positivo, e procuro passar isso para as pessoas, mas naquele momento, eu estava um pouco, preocupado, preocupado, com o que iria acontecer, até o final do ano, visto que é muito tempo, dentro do futebol, para ficar um período, parado, inativo, sem, estar jogando, por mais que eu esteja treinando, sozinho ali, ou a minha família, que está sempre me ajudando, mas, aí, a Grazi falou, está aí a fé, né, e a fé, não é isso que você está sempre passando para as pessoas, né, e é verdade, né, e eu falei, poxa, né, pensei comigo, poxa, é verdade, né, é verdade, nós temos que colocar a nossa esperança, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, tudo que a gente tem em Deus, né, e o que é para ser, vai ser, e ele vai fazer acontecer, você tem que fazer a sua parte, e o resto, pode ficar tranquilo, que Deus vai fazer para você, o que tiver para fazer, você faz, né, isso eu tenho a minha consciência, né, que estou sempre procurando fazer, mas, e quando as coisas, não estão acontecendo, da forma que você gostaria, continue fazendo, espere em Deus, que nele, você jamais, irá se decepcionar, e aí, novamente, vem a alegria, novamente, vem o ânimo, vem a força, para você continuar a sua jornada, continuar em busca do seu sonho, porque, só Deus, é aquele que te dará, força, a paz, a direção, o equilíbrio necessário, para que você continue, a sua caminhada, cientes, que ele, jamais, irá, nos decepcionar, essa é a verdade, é a única verdade, que existe, que se tem alguém, que não vai nos decepcionar, nessa nossa caminhada da vida, este alguém, é Deus, por isso, é, minha esposa, me lembrou muito bem, e por isso, até mesmo, eu fiz questão, de trazer essa palavra, para a chave de hoje, para mostrar, que nós todos, somos seres humanos, todos nós, temos nossas limitações, temos nossas limitações, nossos períodos de ansiedade, de preocupações, isso é normal, qualquer um de nós, vai ter, pode ter certeza disso, em algum momento, de nossa trajetória, vai ter sim, essas ansiedades, essas preocupações, mas a certeza, é que Deus, estará sempre conosco, no decorrer, da nossa caminhada, nos estendendo a mão, nos fortalecendo, nos mostrando, que se confiarmos, e depositarmos nele, tudo, o que acontece, em nossa vida, com certeza, contribuirá, para o nosso bem, tudo, fará parte, de um processo, daquilo, que ele tem preparado, para você, então, você vai se erguer, novamente, e vai continuar, a sua caminhada, com a certeza, de que se pessoas, de algum momento, de sua vida, dierem a te decepcionar, não tem problema, você já estava preparado, para aquilo, mas, porque, na verdade, a sua esperança, ela estava em Deus, ela não estava em pessoas, e assim, você continua, você continua, a sua trajetória, porque só Deus, vai fazer, com que você tenha, uma vida, próspera, abençoada, e feliz, tenha certeza, que, tudo, o que a gente fizer, nessa terra, Jesus, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom, é isso aí, é verdade, na prova, que vemos, nossa verdadeira fé, é verdade, graças, é isso mesmo, é isso, é isso, é isso, que a chave de hoje, quer nos ensinar, então, devemos sempre, é continuar, e esperar em Deus, porque, com certeza, ele tem, e terá sempre, o melhor, para cada um de nós, o melhor, para esta terra, para que a gente, seja bem sucedido, em todas as áreas, de nossa vida, neste período, em que tivermos, nessa terra, que nossa esperança, com certeza, esteja nele, para conseguirmos, e construirmos, grandes coisas aqui, mas com certeza, também, que a nossa esperança, também, esteja, depois, dessa vida aqui, porque só ele, é quem nos pode dar, a vida eterna, amém? Então, vamos deixar, tarefas de hoje, dessa semana aqui, para a gente fazer, para que a gente entenda, totalmente, o que a gente disse, nessa live de hoje, essa chave, de não colocar, todas as nossas esperanças, em pessoas, para que a gente tenha, esse entendimento, entendendo, entender o contexto todo, do que a palavra, quis nos dizer, então, vou deixar, três tarefinhas aqui, para a gente, estar fazendo, durante a semana, beleza? Então, a primeira tarefa, que a gente vai fazer, é o seguinte, ó, é a lição, que a gente aprendeu, na live de hoje, na chave de hoje, confie nas pessoas, mas cientes, que podem falar com você, então, daqui para frente, você vai ter, sempre esse entendimento, todas as pessoas, você vai confiar, as pessoas, que estão com você, no seu dia a dia, você confia, você vai confiar, mas cientes, que essas pessoas, podem falhar contra você, assim você se protege, você se protege, para que você não venha, a se decepcionar com ninguém, como a gente vimos, ter pessoas, que de tanto confiar, em outras pessoas, colocarem todas as esperanças, nelas, se essas pessoas, vierem a decepcioná-las, elas até mesmo, param a sua vida, e não prosseguem, não conseguem, dar continuidade, a sua vida, a decepção, é tamanha, que não conseguem, dar sequência, então você agora, a partir de hoje, você vai confiar, em todos, mas cientes, que elas podem, te decepcionar, assim você, está sempre preparado, e vai estar, se protegendo, se alguém vier, a falhar contra você, segundo, segunda tarefa, que a gente vai fazer, é, fortaleça, a sua fé, isso é importantíssimo, a gente vai ter, que estar sempre, fortalecendo, a nossa fé, porque quando a gente, fortalece a nossa fé, a gente com certeza, a gente vai estar pronto, né, para entender aquilo, que a chave de hoje, quis nos ensinar, a praticar aquilo, que a chave de hoje, vai nos ensinar, quis nos ensinar, na verdade, que é, depositar tudo, o que a gente tem, a nossa esperança, a nossa confiança, em Deus, então, quais são as formas, de fortalecer a nossa fé, é verdade, é isso aí Jason, é verdade, é isso aí, vamos para cima, Lucas, seja bem-vindo, estamos chegando ao final aqui, então, o que você vai fazer, para fortalecer a sua fé, vamos lá, tem várias formas, vai orar, para Deus, para que, pedindo direção, força necessária, para enfrentar, todas as dificuldades, da vida, e pode ter certeza, que Ele estará com você, em todos os momentos, outra forma, de fortalecer a fé, é lendo a palavra, porque é a palavra, que vai te dar direção, para tudo na sua vida, para todas as áreas, e essa é a verdade, indo a igreja, independente de placa de igreja, que eu sempre gosto, de frisar isso, não é uma religião, mas é uma intimidade, a igreja, ela ajuda, as pessoas, a estarem fortalecendo, a sua fé, e estão juntos, em comunhão, para buscar a Deus, é importante sim, jejuar, e jejuar, é algo que talvez, eu possa até mesmo, fazer uma live, falando especificamente, sobre o jejum, jejuar, é algo que, precisa de um pouquinho, mais de entendimento, para que a gente, esteja falando aqui, porque o jejum, ele vai, desbloquear muitas coisas, das quais a gente, não vê, certo, o jejum, ele é algo que, muitas coisas, que talvez, estejam nos travando, mas a gente não sabe, a gente não vê, mas acontece, por isso, o jejum é importante, a gente está fazendo, sempre procurar, estar fazendo, essa forma, de estar, fortalecendo, a nossa fé, através do jejum, também, que vai, com certeza, tirar coisas, afastar coisas, das quais estão, nos prejudicando, a gente nem sabe, mas isso, deixa para outra oportunidade, e eu falo aqui, se vocês quiserem, pode deixar nos comentários, aqui, eu vou falar especificamente, sobre o jejum, também, mas o jejum, é uma forma, com certeza, de fortalecer, também, a nossa fé, outra coisa, que pode fortalecer, a nossa fé, é, estar sempre, lendo, sempre ouvindo, sempre vendo, coisas, que vão fortalecer, nossa fé, seja a música, seja um vídeo, no YouTube, seja uma live, como essa, que você está no momento, de alguma forma, ou de outra, está fortalecendo, a sua fé, então, busque, está sempre, em contato, com coisas de Deus, coisas que vão fortalecer, a sua fé, e assim, a sua fé, vai estar sempre, fortalecida, te auxiliando, né, porque quando você tem, essa intimidade com Deus, você vai entender, que ele é o suficiente, para você, e nele, você pode confiar, que ele tem sempre o melhor, para cada um de nós, e a terceira, então, então, vimos que, confie nas pessoas, mais cientes que elas podem errar, a segunda, é fortalecer a fé, e a terceira, é, deposite, toda a sua esperança, e confiança, em Deus, porque ele jamais, irá te decepcionar, e com certeza, não só, não irá te decepcionar, mas, o ajudará, em toda, a sua caminhada, ajudando você, a, simplesmente, né, realizar todos os sonhos, que ele tem colocado, em seu coração, essa, é a melhor, melhor forma, de vivermos, a nossa vida, se é para confiar, totalmente, em alguém, de todo o coração, de toda a sua força, confie em Deus, porque pode ter certeza, que ele jamais, irá te decepcionar, e ele tem sempre, o melhor, para cada um de nós, amém, vamos fechar, a live de hoje, então, com uma oração, para que a nossa semana, seja abençoada, e bem sucedida, vamos lá, esfregue suas mãos ali, dá uma respirada, e vamos lá, Senhor Deus, obrigado, muito obrigado, obrigado, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, dura para sempre, obrigado, porque através, da chave de hoje, pai, da palavra, que acabamos, de estar estudando, neste dia, nos deixou claro, pai, que a nossa esperança, não tem que estar, totalmente, em pessoas, porque pessoas, de alguma forma, de outra, por mais boas, que sejam, elas podem, a vira nos decepcionar, mas, que a nossa confiança, e a nossa esperança, esteja no Senhor, pai, porque sabemos, que o Senhor, ele jamais, o Senhor, jamais, irá nos decepcionar, com a certeza, que o Senhor, tem, e terá sempre, o melhor, para cada um de nós, que possamos, fortalecer, cada dia, mais, a nossa fé, e a nossa intimidade, com o Senhor, com a certeza, que o Senhor, vai nos fazer, prosperar, em todas as áreas, de nossa vida, é o que te pedimos, e te agradecemos, que cada um de nós, que aqui está, e que aqueles, que não estão também, que possam ser contagiados, por nossa vida, e que tenhamos, uma semana, abençoada, e produtiva, em nome de Jesus, amém, espere que suas mãos aí, e repita comigo, vai da nós, e com certeza, como vimos hoje, se confiarmos em Deus, sempre irá da nós, Deus abençoe, Jessé, me explica só uma coisa, antes de terminar sua live, se possível, ou me chama direct, para tirar minha dúvida, somos falhos, eu tenho conhecimento da palavra, e tem momentos, que eu escuto louvor, e me arrepia, e chego a chorar, com louvor, sabe me explicar, com certeza, sei te explicar, né, a presença de Deus, e o Espírito Santo, de Deus, ele está sempre, falando, com aqueles, que estão sensíveis, a sua voz, e quando você, está escutando louvor, é o momento, em que você, abre o seu coração, para Deus, as pessoas, elas não ouvem, a voz de Deus, porque não estão sensíveis, a sua voz, não estão sensíveis, a voz do Espírito Santo, então, a medida que o momento, que a pessoa, através do louvor, ela abre o seu coração, para Deus, é o momento, que Deus, de alguma forma, ele vai falar, pode ser até mesmo, através daquele próprio louvor, Deus vai falar, diretamente, com seu coração, por isso, a importância, de estarmos fortalecendo, a nossa fé, porque se fortalecer a fé, a gente, abre o coração, para Deus, e abre os nossos ouvidos, também, para que ele fale conosco, e nos dê a direção necessária, seja repreendendo, para que a gente, corrija, corrija algo, que talvez, não esteja de acordo, com a sua vontade, ou, nos incentivando, nos motivando, para continuar, em busca dos nossos sonhos, em busca daquilo, que ele tem colocado, em nosso coração, beleza meu irmão, espero que tenha contribuído, de alguma forma, e que todos nós, entendamos, que em Deus, nós temos tudo, o que precisamos, para ter uma vida próspera, abençoada, e feliz, creia nisso, que com certeza, você prosperará, em todas as áreas, de sua vida, Deus abençoe, meus irmãos, tenham uma ótima semana, tamo junto, e vão para cima, que com certeza, sempre vai dar nós, amém, até a segunda que vem, Deus abençoe, abraço, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe,